Hoje nós vamos criar um holograma de celular, mas você sabe me explicar o que é um holograma? Se quiser aprender isso e muitas outras coisas legais, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações enquanto eu solto a vinheta. Manda brasa! Olá, eu sou o Vitor 3000. Falo do futuro através desse holograma. Eu só não posso saltar da tela igual nos filmes. Por quê? É impossível, gente! Para vermos uma imagem, a gente sempre precisa que a luz bate em uma superfície e chegue nos nossos olhos e a gente vê a imagem. Isso se chama reflexão. Por exemplo, olhe para a sua mão agora. Você só consegue ver ela porque a luz está chegando do sol ou da lâmpada da sua casa, bate nela, reflete e chega nos seus olhos. Mas quando a gente olha para um material muito liso, como um espelho, a gente consegue ver exatamente a imagem que está sendo refletida. Isso acontece porque quando os raios chegam nessa superfície muito lisa, eles são refletidos sem perderem a ordem. E aí a gente consegue ver a imagem que está sendo refletida, igual no espelho. Isso não acontece na nossa mão, pois ela é cheia de dobrinhas e textura da pele. Que os raios, eles refletem cada um em uma direção. Dessa maneira, os raios precisam sempre bater em uma superfície para a gente conseguir ver uma imagem. Por isso que é impossível a gente formar uma imagem nítida no ar. Então, hologramas não existem? Existem, existem sim. Eles são feitos utilizando placas holográficas, que são como um vidro, só que eles têm a capacidade de guardar a informação da imagem em 3D. Diferente do cinema 3D, que a imagem só salta da tela, no holograma ele salta da tela e se eu vir para enxergar do lado, eu consigo ver a lateral do objeto. Infelizmente, essas placas holográficas são muito caras. Mas, a gente vai criar um experimento agora, que simula a gente ver um holograma. E vai parecer que a imagem está saltando para fora da tela. Se liguem nos materiais que vamos precisar e no passo a passo. E vai parecer que a imagem está saltando para fora da tela. E vai parecer que a imagem está saltando para fora da tela. E vai parecer que a imagem está saltando para fora da tela. Como que a imagem fica suspensa ali no ar, que parece que ela está flutuando ali no ar? Isso acontece porque a gente consegue ver através dos materiais transparentes. Isso a gente chama de refração. E os materiais transparentes têm outra propriedade também, que é de refletir e refratar ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ver a imagem refletida do celular em cima da imagem refratada. Que é a imagem que a gente está vendo através dele. Assim, parece que está flutuando no ar aquela imagem. Na descrição tem o link do vídeo para você fazer o holograma no seu celular. E se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários também. Continue curiosos e até o próximo Tec em Casa!